Temos abundância de graça nas nossas vidas, então por aí você vai tendo um fortalecimento da fé, auto-extinto. Sim, agora nós podemos dizer que na vida prática isso funciona como? Porque tudo bem o aspecto doutrinário, o aspecto religioso, agora na vida prática, eu do jovem, é isso que eu quero saber, na vida prática, hoje nós temos que falar de resultados, em qualquer área da vida humana tem que se falar de resultados. Nós podemos falar de resultados também de um grupo de oração, quer dizer, há resultados do trabalho do grupo de oração, vocês veem isso lá, por exemplo? Sim, a gente vê exemplos desenhados do grupo de oração e tanto da renovação. Todos nós somos resultados, né? Sim, mas que tipo de resultado? Vocês têm alguma coisa assim para... Tanto da renovação, muitos jovens chegam para a gente e comentam com a gente, Eu não gostava de igreja, por causa daquela monotonia da antiguidade, padre era autoridade máxima, todo mundo tinha medo do padre. Devido à renovação carismática, estar participando junto com a igreja, nós jovens gostamos muito de balada, de coisa animada, de coisa divertida. Então o nosso grupo de oração com a missa é uma missa animada, uma missa divertida, uma missa gostosa, muita música. O grupo de oração também é muito animado, então a gente atrai mais os jovens, como atraiu a gente também a frequentar mais... Sim, é um resultado. Vocês levam uma faixa etária jovem à igreja. Agora isso também, eu estou perguntando no sentido de comportamentos, de ajuda sobre atitudes na vida do jovem, vocês têm visto mudanças de atitude também, mudanças de comportamento, essa coisa... A gente vê mudança de atitude no sentido assim, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão de Deus, de um Deus que castiga, de um Deus que é mau, de um Deus que aponta o dedo, de um Deus que vai anotar tudo no caderninho e guardar lá para te cobrar depois. E o que a gente tenta passar é esse Deus que ama, esse Deus que é misericórdia, e esse Deus que se você estiver assim com Ele, Ele não vai te empurrar para baixo, te ofendendo, mas Ele vai te exaltar e tentar te colocar para cima e caminhar com você. Entendeu? É esse resultado que a gente sempre vê, as pessoas se aparando, realmente nisso. E tentando concluir a sua pergunta, a gente vê lá muitos testemunhos de pessoas que vão, que participam com a gente, até domingo a gente teve um belo testemunho, de uma menina que... Ela falou tudo, eu acho que deve ter gravado, grande parte foi gravado, e vocês vão ver, que era uma pessoa que a partir do momento que ela começou a frequentar o grupo de oração, ela mudou totalmente de vida. Então se a gente for citar todos os exemplos aqui, a gente fica... Pois é, mas é isso, então existem casos de resultados concretos, positivos no comportamento das pessoas. Por que que acontece Luciano? Os jovens continuam tendo as mesmas aspirações, eles continuam estudando, eles continuam se divertindo, eles continuam namorando, mas eles continuam fazendo, eles estão fazendo isso agora sadiamente. Entendeu? Eles continuam tendo a alegria e não a euforia. O que que acontece com os jovens que não buscam Deus? Eles estão buscando através das drogas, mesmo através do homossexualismo, da prostituição, de tantas e tantas coisas, na euforia, naquela alegria instantânea, aquela alegria que é euforia. E a alegria dos jovens que encontram Deus é aquela alegria serena, aquela alegria tranquila. Por exemplo, no relacionamento dos filhos com os pais, a gente percebe, nossa, uma mudança muito grande, né? Porque principalmente os jovens costumam ser intolerantes com os pais nessa idade e você observa um relacionamento muito grande, muito bom, né? A partir de então, porque os pais também frequentam os grupos, né? Então é um caminho de mudanças, né? De grandes mudanças. Agora eu queria deixar para vocês o espaço, parece que vocês têm um convite para fazer para a cidade, né? Sim. O convite é esse. O convite é o seguinte, nós estamos com uma encenação programada para a gente fazer na Semana Santa, na sexta-feira da Semana Santa, onde o grupo de jovens São Miguel Arcanjo, junto com o grupo teatral Reviver, a gente montou um teatro da vida, paixão e morte de Jesus Cristo, onde a gente vai estar contando desde o anúncio do anjo, a Maria, até a flagelação toda de Jesus, como que Jesus morreu, os caminhos que ele percorreu. É um pouco triste, mas é um pouco da realidade do que Jesus passou. Então a gente vem a convidar para que na sexta-feira, como eu já disse, da Semana Santa... Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão, às 19h, na Igreja Santo Antônio, vai estar acontecendo essa encenação. Encenação da Paixão, da Vida de Cristo, parece que não é a Paixão. É Vida, Paixão e Morte. Vida, Paixão e Morte de Cristo. Portanto, você está convidado. E agora... Até, Luciano, eu queria deixar um recadinho, devido a ser Vida, Paixão e Morte, que vai ser um pouco mais alongado, as pessoas mais velhas que queiram ir, pode ir, que pelo menos para os mais velhos nós vamos ter cadeiras para o pessoal sentar. E quem quiser pode levar também. Pode levar a cadeira. Leve o seu banquinho, leve o seu banquinho. Né? Bom, muito bem. Então nós temos que encerrar, porque ainda tem coisa aqui. Eu agradeço a Elisângela, a Solange e o Rubens pela entrevista. E agora nós vamos mudar de lugar. Vai entrar a Thaís, a André e o João Paulo, que vão cantar uma música para encerrar a nossa entrevista. Eu vou fazer assim e vai mudar. Quer ver? Eu vou fazer assim e vai mudar de lugar. O mundo lhe destrói, não. Não se entregue assim, não. Vale a pena viver. Nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar. Sim, a Jesus se entregar. Vale a pena tentar vencer e meditar. O amor de Deus em mim está também em você. Está vivo em nós. As novas tecnologias revolucionaram nossas construções. Não podemos congelar o tempo, mas podemos resgatar de outras épocas o prazer das coisas simples. A construtora Brito Mota busca o que é novo, mas sem esquecer o que de bom ficou do passado. A nossa essência. Tradição, qualidade, beleza, tratamento de amigo. Isso é o que a CBM oferece aos seus clientes. Valores de antigamente numa roupagem muito moderna. Marina, querida, desliga tudo isso. É hora de fazer a lição, filha. Tá bom. A geração da sua filha é multimídia. Merece um sistema de ensino ultra planejado. Honra o que você é, o que você sabe. Oitenta e sete ponto nove, Auto FM Comunitária. Música, informação e serviço. Auto FM Comunitária. Uma rádio a serviço da cidade carinho. Acesse blog.portalptv.com.br Chegou o novo. Quando a luz dos olhos, meus e a luz dos olhos... Novo Polo Sedan 1.6 O Volkswagen perfeito para a sua vida. Conheça o novo Polo Sedan em uma das concessionárias Sovec. Em Formiga Rua, Dr. Carlos Chagas, 186. E em Biuí, a Rua Floriano Peixoto, 45. E o E já tem a sua revista. E o E já está a par. A Cidade Carinho está nas páginas da mais conceituada publicação regional. E o E já está a par. A Cidade Carinho está nas páginas da mais conceituada publicação regional.